A Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a Abrat, realiza desde 1978 o Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, o CONAT, considerado hoje um dos mais importantes quando o tema é direito do trabalho. A 40ª edição do evento, que reúne os mais renomados profissionais da área trabalhista da América Latina, foi realizada este ano em Santos, no Mendes Convention Center, com a co-realização da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e apoio da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Santos. Entre os dias 10 e 12 de outubro, mais de 1.500 profissionais de todo o país participaram de palestras, painéis de debate e oficinas, com os mais variados temas relacionados ao direito do trabalho. Confira na matéria como foi o evento. Nós estamos no 40º CONAT, e em nossa associação ATS, advogados de Santos e região, trabalhistas, estamos anfitriando esse congresso. Então, é grandioso. Além de Santos ser muito acolhedor, foi escolhido pela Abrat, a nossa cidade, para rezar esse congresso. Nós tivemos um congresso desse há 22 anos atrás, com o doutor Roberto Merrana, que era presidente na época da Abrat, e ele foi presidente da ATS também. Então, é muito importante para nós, depois de tanto esse tempo, ter um congresso tão grande, tão grandioso. Além do CONAT, nós vamos ter o ELAT, que é o Encontro Latino-Americano dos Advogados Laboristas, que é o 15º. Então, vamos ter de todas as nacionalidades da América Latina. Então, vem a Argentina, Peru, Cuba, vários mestres desses países, para fazer o direito comparado também. E são experiências que nós trocamos entre os países, das normas e legislações trabalhistas. Quando surgiu esse convite de fazer o congresso junto, sediando, além de termos vários profissionais trabalhistas na área, temos o Porto de Santos, temos o Polo Industrial de Cubatão. Então, a região é muito rica de advogados competentes na área trabalhista. Então, um congresso de uma importância dessa é muito rico para nós. E o aprendizado também é importante, principalmente agora, de um ano da reforma trabalhista. Vamos lançar o livro comemorativo dos 41 anos da nossa associação. Porque nós temos que comemorar, né? Às vezes, crise, reforma trabalhista. Mas não é só isso. Nós também temos que valorizar os profissionais da Baixada, que muito deram, foram muitos aguerridos na nossa associação. Então, a gente está comemorando esse ano, esses 41 anos, e vamos lançar esse livro. Olha, é de extrema importância para a cidade de Santos, para o estado de São Paulo e para a advocacia do Brasil, que se reúne na cidade de Santos com o apoio total da OAB Santos, que desde o ano passado não vem medindo esforços para trazer o Conarte para Santos, apoiou a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, para que fosse possível que Santos sediasse. Um evento da magnitude que é o Conarte, junto com o Elad. Então, a cidade de Santos hoje se engrandece. Todos os advogados da cidade terão a oportunidade de ter os melhores juristas do Brasil e até da América Latina. E temos aqui diversos colegas que vieram de outros estados, de locais distantes da cidade de Santos, para prestigiar o evento. Então, é motivo de muita festa para a advocacia cientista, de muita alegria para a cidade de Santos ter renomados juristas e um público tão seleto prestigiando a cidade de Santos. É uma missão institucional aperfeiçoar a cultura, o saber jurídico e o aprimoramento do advogado. Esse papel a OAB tem procurado fazer, privilegiando a reciclagem dos advogados, a possibilidade de ter renomados palestrantes de fora da cidade para munir a advocacia cientista de conhecimento, de instrução, de estudo, para que ela possa exercer cada vez mais um papel de destaque na advocacia do Estado e até nacional. Nesse ano, até, ele se reveste de uma importância ainda maior, né, porque nós estamos fazendo praticamente um ano, né, a lei da reforma trabalhista. E ela teve mais de 200 alterações legislativas, considerando artigos, incisos, e que mudou tanto o direito material ao trabalho, coletivo, individual, como o direito processual ao trabalho. Enquanto latino-americanos advogados estão sendo realizados simultaneamente. Então, nós estamos trazendo, né, juristas de vários países da América do Sul, que para mostrar até que teve, por exemplo, México, Argentina, mas realidades bem parecidas, inclusive no que se refere a alterações legislativas, né. No Conat, a cidade que está interessada em sediar o próximo Conat, ela se apresenta, todas as cidades, aí tem uma votação que é definida no Conat. E aí, Santos apresentou, demonstrou interesse em sediar o 40º Conat. Houve uma votação e acabou sendo deliberado, portanto, nós estamos aqui hoje, no quadrado do Conat, em Santos. Eu diria que todos os temas são polêmicos, né, porque essa reforma trabalhista, ela é polêmica, né, uma reforma polêmica, ainda mais que atingiu, assim, de uma maneira muito dolorosa, eu diria, a advocacia trabalhista, né. As estatísticas demonstram que houve uma redução, em média, 50% no número de ações trabalhistas. Isso fica muito mais grave quando se trata da justiça do trabalho, que é uma justiça que sempre foi a justiça mais acessível à população carente. E isso é importante, né, porque se for ver a estatística até do IBGE, que constata que quase 70% dos trabalhadores no Brasil recebem menos de dois salários mínimos. E essa lei, ela foi até cruel, que ela fala que mesmo o beneficiário da justiça gratuita, se for condenado, né, perder a ação, vai ser obrigado a pagar honorários advocatistas, e, na verdade, esse acesso à justiça, né, garantir o acesso à população pobre, né, é um direito fundamental, é um direito, eu comparo até com o direito à moradia, o direito de acesso à justiça, é na mesma categoria dos direitos humanos também. A UAB de Santos se desdobrou, assim, parceira mesmo, né, estamos fazendo em conjunto com a UAB, com a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, e nós tivemos todo o apoio necessário para a realização desse evento. Então, eu quero registrar aqui os meus especiais agradecimentos ao presidente Luiz Fernando, da UAB de Santos, pelo todo o apoio, todo o empenho que fez, que não mediu esforços mesmo para a realização desse evento. Conate realmente é o maior congresso da área trabalhista, tradicionalíssimo, e foi um orgulho poder ter aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e ter na nossa Santos. Foi um esforço da diretoria da UAB, do Luiz Fernando, dos nossos conselheiros, que foram buscar fazer com que esse congresso viesse a Santos. Isso foi altamente produtivo para o congresso e para a Santos. E do ponto de vista do momento que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, também sobre dois aspectos. O primeiro é sobre esse um ano da reforma, a possibilidade de nós analisarmos o impacto das reformas, da reforma, das novas regras, do ponto de vista da legislação, do impacto nas relações do trabalho, mas também uma preocupação que nós temos tido, que é um impacto na advocacia. Nós temos algo em torno de 100 mil advogados, que militam na área do trabalho, só em São Paulo, na Justiça do Trabalho, e que sofreram impacto direto, por conta de precisar conhecer as novas regras, e aí nós estamos dando suporte com cursos, muitos cursos, e mais ao lado disso também a redução do mercado. Nós tivemos uma queda de algo em torno de 50% das demandas. Estamos criando um fórum para acompanhar o impacto no mercado de trabalho, tentando ajudar o colega nessa transição que provavelmente ocorra. Eu sou um advogado de 46 anos e um dos fundadores da Associação dos Advogados e Trabalhistas de São Paulo. Junto com outros 200 colegas, em 1978 fundamos essa associação. Naquela altura, nós já tínhamos grandes problemas de natividade, e nós sentimos a necessidade de ter o respaldo de uma associação. E desde o primeiro momento da instalação dessa associação, nós passamos então a trabalhar em cima de congressos. E hoje estamos no 40º congresso, ininterruptamente. Quando nós fundamos a associação, a ordem absolutamente desconhecia o problema que existia no âmbito do foro trabalhista. Hoje nós somos respeitados, reconhecidos. É uma classe que está à frente de todos os movimentos da advocacia. A advocacia, como um todo, ela já vem sofrendo. Você pega projetos do executivo e do legislativo que simplesmente cortam o trabalho do advogado. Eles prescindem do trabalho do advogado. No aspecto do advogado trabalhista, isso está gerando uma crise sem precedentes. E eu, lá atrás, já dizia que essa reforma, que era tão aplaudida pela advocacia trabalhista empresarial, hoje ela está sendo muito criticada, porque, como eu disse lá atrás, ela vem prejudicando, inclusive, a advocacia trabalhista patronal. Ela cerceou o acesso do cidadão e, cerceando o acesso do cidadão, ela gerou uma redução enorme no número de processos. Eu sou um advogado de atuação constante, sou advogado de sindicatos e, praticamente, todo dia, advogando no foro trabalhista. O que eu percebo é que eu não encontro mais meus colegas. Muitos estão desistindo de advogado. Então, sinceramente, onde nós vamos chegar, eu não sei. Mas nós vamos discutir aqui. É um congresso que é realizado num momento importantíssimo, mas que, infelizmente, aqueles advogados que têm essa atuação humilde, vamos chamar assim, uma advocacia que, pobre, precarizada, eles não sequer têm condição de estar aqui. Então, nós temos que pensar também por eles. Por isso é importante. Vamos em frente. Uma honra inenarrável, né? Porque Santos, a terra da caridade e da liberdade, já tem essa tradição de receber, de acolher sempre o pessoal que vem de fora. E esse congresso, que traz novidades, debates interessantíssimos, optou por Santos. Talvez até pelo próprio caráter que a cidade tem de acolhimento. Mas nós, santistas, e sobretudo a advocacia santista, através da subsessão, se sente imensamente honrada. Sabemos da dimensão, da importância do congresso. Então, isso nos fortalece e nos honra a mãe. Bom, primeiro, como santista que eu sou, eu tenho que parabenizar a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região, principalmente na pessoa da sua presidente, uma mulher, Cátia Louro Cazão, o Gerson Fastovski, todo o pessoal da TS, a Vanessa Moresi, pelo trabalho que eles tiveram, que eu vi nascer na Conferência Nacional da Advocacia. Então, nada mais eu posso falar do que parabenizá-los, porque foi esse trabalho deles que trouxe esse congresso para Santos, embora, como você mesmo tenha dito, normalmente ele é realizado nas grandes capitais. Os advogados de Santos estão honrados em receber este congresso. que tudo corra bem, que seja uma grande jornada de estudos em favor da advocacia trabalhista, em favor da justiça do trabalho. São em congressos como esses que nós podemos discutir, não só a legislação posta, mas, notadamente, a necessidade das adaptações para que não haja dificuldades no ambiente da defesa dos direitos do trabalhador. De maneira que quero parabenizar toda a organização, parabenizando ao presidente Roberto Paraíba, que impulsionou este congresso importante, parabenizar também a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos. Quero cumprimentar a querida conselheira estadual, Sônia Catarina, e fazer o registro de que descentralizar é para melhorar sempre. A escolha de uma localidade fora do circuito das capitais está a demonstrar o reconhecimento da advocacia de qualidade também em todos os cantos do nosso país, em todas as localidades do nosso estado de São Paulo. Portanto, parabenizo a organização que realizou esta grande oportunidade de compartilhar conhecimento. É uma emoção muito grande, principalmente que eu não esperava ter que falar alguma coisa. Ele estava se preparando para vir, mas infelizmente adoeceu. Ficou muito emocionado, muito feliz dessa homenagem. E nós também, evidente. Eu como filha, como advogada, como colega, e eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez a todos que contribuíram para essa homenagem, em meu nome e nome dele, principalmente. Meu pai, Walter Kotroff, nos deu um orgulho muito grande. A história de vida dele, se eu fosse falar, ia perder muito tempo. Mas foi uma pessoa que foi criada sem pai, porque o pai dele faleceu quando ele era muito pequeno, começou a trabalhar muito cedo, e foi fazer direito. Ele é da primeira turma aqui de Santos e advogou um pouco. E ele chegou a juiz do trabalho apenas acompanhando um amigo que queria prestar o concurso e que não tinha, assim, muito ânimo. Ele se inscreveu para poder acompanhar esse amigo. Ele passou e o amigo, não. E aí ele começou, se dedicou muito à justiça, ao trabalho. É como se fosse uma extensão da casa, vamos dizer assim. E nos encheu de orgulho. Tanto que nós, as filhas, as netas, o bisneto, eu acho que pela forma dele trabalhar, dele lidar, o comportamento ético dele, isso nos incentivou bastante a seguir esse caminho. Conat hoje é, sem dúvida, o mais importante Congresso de Direito Trabalhista que o Brasil produz. Também é o maior, mas as discussões, elas são muito abrangentes e a importância é do Conat sai diversas teses, inovações e forma novamente, recicla. É um grande polo de educação continuada para a advocacia trabalhista. Reveste de mais importância ainda, agora que estamos completando o ano da reforma, com tanta alteração, com tanto impacto na vida do trabalhador, na vida de empresa. O que é interessante destacar é que, em regra, o Conat é feito em capitais. O fato de estar em Santos é um grande avanço, um grande ponto, porque nós estamos dentro do Estado de São Paulo. Bom, Santos, terra da caridade e terra da liberdade. Tudo a ver com os direitos trabalhistas. Um momento crítico, um momento necessário de discutir, de querer o futuro do Brasil, mas com garantias. E a advocacia trabalhista escolheu a nossa cidade, a cidade histórica, no âmbito de todas as regras e defesas do direito dos trabalhadores, seja pelo porto, pelos estivadores, todos aqueles que conviveram com a nossa cidade e convivem, sabem o quanto ela é importante para as grandes discussões. E é um prazer receber a toda a advocacia trabalhista nacional, colegas de Minas Gerais, do Pará, de todo o Brasil, de todos os rincões do Brasil, vindo aqui, a nossa cidade, para discutir um movimento Brasil no sentido da defesa dos direitos do trabalhador, dos direitos trabalhistas e de que a gente possa ter realmente uma justiça social, que a gente possa sempre defender ao cidadão, àquele que trabalha, às empresas também, a todos. O que a gente quer é a dignidade, dignidade da pessoa humana e aqui, nada como um congresso dos advogados trabalhistas para fazer essa discussão. Ampla divulgação, ampla discussão de uma reforma trabalhista que tem suas imperfeições e é preciso que a gente possa realmente levar essa discussão para dar dignidade ao nosso trabalhador. O Conag, ele é realizado anualmente, a cada ano, em uma cidade do Brasil. É a anfitria, sempre uma associação local e é uma tradição, sempre no segundo ano do mandado do presidente da Abrat, é no estado dele. E, por coincidência, o doutor Roberto Pareiba, que é de São Paulo, esse ano foi realizado em Santos. Então, o ano passado, estivemos em Salvador, lançamos a candidatura de Santos ao Conat, concorremos com a Associação de Belém do Pará e obtivemos uma vitória. E fizemos, lógico, muito trabalho, apoio da OAB Santos, OAB São Paulo, CAASP e demais subseções nacionais. Conselho Federal, OAB Minas, OAB Rio de Janeiro também nos apoiaram. Esse ano, no caso, no 40º Conat, juntamente, está sendo o 15º ELAT, o Encontro Latino-Americano dos Advogados Laboristas. Vieram palestrantes da América Latina e os palestrantes nacionais, também de grande renome. Esse ano, estamos fazendo agora, no mês de novembro, um ano da reforma trabalhista. E gerou uma certa insegurança. Tanto é que o tema do Conat desse ano é a insegurança democrática. O importante é que todos que estiveram hoje aqui estão satisfeitos, estão maravilhados com a nossa cidade de Santos. É um prazer receber todos os congressistas. E vamos amanhã já iniciar as palestras, amanhã e sexta-feira, o dia todo. Amanhã, a parte da manhã, na parte da tarde. Na sexta-feira, teremos as oficinas e, na parte da tarde, as palestras. Então, esperamos que todos sejam satisfeitos com o tema e com os palestrantes a serem apresentados. É muito legal poder falar da TS. Primeiro, porque é a segunda mais antiga entidade trabalhista do Brasil. Só perde para 1963, que é a Fluminense ou a Carioca, mas a Santos de 21 de janeiro de 77 é a segunda, que a gente já está quase completando agora há 42 anos. Nós fizemos esse ano 41 anos. É uma honra, é um prazer poder reunir a advocacia trabalhista do Brasil todo e de boa parte da América Latina aqui em Santos. Foi difícil, não é fácil, quer dizer, é uma entidade pequena que não recebe verbas, vive da colaboração dos seus próprios sócios, e a presidente Kátia Louro, ela fez assim o impossível, doutor Gerson Fastóvis, que fizeram o impossível para acontecer em Santos e está tudo dando certo com o apoio das OABs, OAB de Santos, presidente Luiz Fernando, presidente São Paulo, Marcos da Costa, quer dizer, sem o CAASB, sem esse apoio, a gente não conseguiria estar reunindo essa nata da advocacia trabalhista. Nós chamamos aqui na TS regionalmente, a gente chama que a lei 13.467 é a deforma trabalhista, que é um absurdo o que fizeram com o trabalhador, venderam uma imagem de modernismo e na verdade nós retrocedemos mais de 100 anos. como advogado trabalhista a gente vê todo dia verdadeiros absurdos, terrorismos contra os trabalhadores e os empregadores entraram de sola e muitos empresários entraram de sola e agora estão pagando um preço caro porque estão sendo mal assessorados, estão sendo mal aconselhados, estão achando que acabou a justiça do trabalho, o seu trabalho não acabou e nem vai acabar porque o advogado trabalhista ele não larga, sabe, a gente vai até o fim e nós vamos defender tudo. Enquanto essa reforma trabalhista, essa deforma trabalhista não for, não digo totalmente, mas boa parte revogada, a gente não vai descansar. A ATS, por sinal, foi a primeira entidade do Brasil que se levantou contra o primeiro movimento contra o seu trabalho que foi a redução linear do orçamento em 30%. Nós somos a primeira entidade a se levantar. Quando houve a reforma trabalhista, nós somos o primeiro a aderir aos movimentos. Nós estamos incansáveis na luta de revogação dessa lei maldita, dessa lei que só trouxe atraso para o brasileiro e que, sinceramente, não se explica como é que o brasileiro se deixou envolver por essas atrocidades. Então, há uma esperança, há um congresso que foi boa parte renovado, a advocacia está se unindo contra essa reforma, os discursos hoje à noite aqui da abertura foram todos nesse sentido, que tudo converge para uma união da advocacia trabalhista e que contagie os outros advogados para que a gente acabe com essa deforma trabalhista, devolva a dignidade ao trabalhador e acabe com essa insegurança, não apenas democrática, mas essa insegurança jurídica que hoje impera no Brasil. Primeiramente, eu acho que eu tenho que cumprimentar a minha querida amiga a Kátia Cação, porque realmente ela fez um trabalho excelente, ela se empenhou muito e também eu acho que a ATS merece essa deferência, né? Esse congraçamento é a união da advocacia trabalhista. Nós estamos vivendo momentos difíceis, difíceis com essa reforma trabalhista que realmente precisa de cabeças e de união e de decisões, porque é uma advocacia que merece também o seu espaço. Eu diria que dos 39 congressos que realizaram, CONATs que realizaram, eu ousaria dizer que esse é o mais importante. O que é que esse é o mais importante? Ele acontece às vésperas de completar um ano da reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi feita dentro de um projeto neoliberal, sem discutir com a sociedade amplamente e a reforma trabalhista ela tem alvos. Um dos alvos da reforma é o direito do trabalho, é enfraquecer o papel do direito do trabalho, o outro alvo é a justiça do trabalho, reduzir o papel da justiça do trabalho e o outro alvo é a advocacia trabalhista. E não só isso, porque a reforma trabalhista veio nesse vento de neoliberalismo, de ultraliberalismo, com toda a crise, com todos os problemas que acontecem no Brasil e veio nesse mesmo vento as eleições. Eu sou cidadã, nós estamos avizinhando o 28 de outubro em que o Brasil vai definir os rumos também da política, que é um dos pilares da democracia. Então, esse congresso, ele vem no momento de muita importância. para mim, é um congresso gigante, que acontece num momento muito importante e que não dá muito para comemorar 40 anos da Abrat, assim, sem pensar na seriedade do momento. Dá para comemorar, parabenizar a Abrat, a Abrat é a maior entidade de defesa da advocacia trabalhista, ela hoje assumiu um papel muito importante, eu diria, ousaria dizer que é um papel, a Abrat hoje tem na defesa do direito de trabalho e da advocacia trabalhista um papel maior do que o da UAB. Porque a UAB, como ela congrega criminalistas, civilistas e advogadas de todas as áreas, ela não teve um papel de protagonismo na residência da reforma trabalhista. quem fez esse papel foi a Abrat. Eu fiquei muito emocionada desde o momento que eu fui comunicada que o pleno da Abrat havia aprovado para mim essa distinção, é uma distinção que até hoje tem quatro pessoas que receberam nesses 40 anos, a comenda José Martins Catarino, José Martins Catarino foi em 2001, 1991, também presidente da Abrat, 91, 92, Martins Catarino é um baiano que é o ícone do direito do trabalho, da justiça do trabalho, um ícone da sociedade brasileira e até hoje condecorados com a comenda Martins Catarino é somente Calheiros Bonfim, Reginald Felker e eu. Então, eu senti uma responsabilidade enorme e uma emoção enorme também em razão desse momento. é. E aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.